Nós não podemos mais, já chega um momento em que se dá um freio nessa ideia de que é possível o governo continuar gastando, gastando, gastando sem nenhum limite. Nós temos limites, limites da capacidade do povo de pagar imposto. E é preciso então que o Congresso possa se acomodar, possa se conter dentro desses limites. E esse é o objetivo da proposta que o presidente Temer mandou, que está transmitindo na Câmara, que é a chamada PEC dos gastos. O orçamento de um ano não poderá exceder o orçamento do ano anterior corrigido pela inflação. Não haverá um congelamento dos gastos, mas os gastos serão corrigidos pela inflação, não poderão ultrapassar. E dentro desse limite o Congresso vai ter que escolher as prioridades. Essa é a função do Congresso Nacional. Eu acho que essa é a proposta de emenda constitucional, é a proposta mais corajosa do governo desde o plano real. E eu penso que a sociedade brasileira está madura para compreender a necessidade e a importância disso.